é um pé d'água lá ó vamos dar mais dinheiro tá vindo um pé d'água lá de estourar a boca de balão a rodoviária ali ó depois de andar quatro horas depois de andar quatro horas aqui com carregando essas maletas doido aqui ó ó aí chegando rodoviária lá que tá vindo um pé d'água ali ó rodoviária ali ó chegando a outra passou é mas tem dinheiro para pagar aqui ó que é o dourado ó e é o dourado madrô do sul o bonito cidade eu gostei mas é que 70 que eu vim aqui sem real para trazer mais aqui não é pior andar de até vamos arrumar sem real aqui a rodoviária lá ó